Que sim, é pra você usar somente uma escala, beleza? Apenas uma escala na música inteira. Outras pessoas falaram, velho, eu preciso acrescentar uma escala pra cada instrumento. E a resposta é o seguinte, rapaziada. Você tem que começar com uma escala e você tem que terminar com a mesma escala, mano. Se você escolher várias escalas diferentes, rapaziada, em vários tons diferentes, os seus instrumentos, você pode até compor uma melodia bacana. Eu vou até falar aqui, ó. Você pode até compor uma melodia bacana, mano. Você pode até, pô, arrasar na melodia. Falar assim, pô, tá massa essa melodia aqui. Aí quando você juntar com os outros elementos que você criou, mano, sei lá, uma harmonia lá, um conjunto de acordes que você fez, ou uma segunda melodia, vai soar completamente estranho, tá ligado? Então, velho, a resposta é não. Olha, não, rapaziada. Você precisa definir a escala antes de fazer qualquer coisa no som. Essa vai ser a escala da música inteira, tá bom? Todos os instrumentos melódicos, 08, uma melodia que você fizer com uma falta, um piano que você for fazer os acordes, velho, tem que estar girando em torno dessa mesma escala, mano. Então, essa vai ser a escala da música. Você só vai escolher uma, rapaziada. Uma. Uma só, beleza? Então, é basicamente isso. Não adiciona um monte de escala diferente pra cada instrumento que você colocar. Eu já vi gente fazendo isso. Isso é muito, muito errado, ainda mais se você variar de tom e você não souber o que você tá fazendo, mano. Então, escuta a dica do Monte Cristo. Segue pelo que eu tô falando aqui, mano, que vai dar certo, tá ligado? Então, a resposta é não. Você não pode, você não deve adicionar mais de uma escala pro som, tá ligado? Tem que ser a mesma escala pra todos os instrumentos que você selecionava, beleza? Então, fechou, né? Fechou aí.